Muito bem, estamos no ar. Boa tarde a todos, hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. Eu estou aqui, mais uma vez, tendo o prazer de apresentar para vocês o colóquio do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, e prazer redobrado em apresentar o palestrante de hoje, o professor Dimitar, da Unesp, de Campos de São José do Rio Preto. Eu conheço o professor Dimitar já de algum tempo, eu tive um colaborador lá, o Geraldo, que é colega do professor Dimitar, e já de alguns anos que eu acompanho o trabalho dele na área de Matemática Aplicada, e como já estamos conversando um pouco atrasados, vou diretamente ao ponto. Hoje, ele vai falar no nosso colóquio sobre, o título está em inglês, The Laguerre Poia Class of Entire Function. Por favor, professor Dimitar, o palco é seu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Antônio pelo convite, e vou falar sobre um tema de matemática pura, que é relacionado com análise inspirada na teoria dos números. Então, vamos começar com algumas definições básicas, que são conhecidas para muitos de vocês. A função Zeta de Riemann é definida através de uma série de monômios de Dirichlet, esses termos 1 sobre NAS, e essa série converge quando a parte real do argumento S é maior que 1. A função Zeta de Riemann é definida de forma equivalente através de um produto infinito, onde esse produto é com relação a todos os números primos, e é dado dessa forma, e esse produto infinito também converge para a parte real maior que 1. Uma propriedade muito importante, de ponto de vista analítico, dessa função é que ela possui uma extensão meromorfa no todo plano complexo, possuindo somente um polo no ponto S igual a 1, e esse polo é simples. Então, ela é quase uma função inteira, possui somente um polo, portanto, se a gente multiplicar Zeta de esse por esse menos 1, teremos uma função inteira. Um fato que é bem conhecido, que a função Zeta se anula nos números pares não positivos, quer dizer para zero, menos 2, menos 4, e assim por diante, e todos os outros zeros da função Zeta pertencem a uma faixa, que é definida através da parte real de esse entre 0 e 1, e essa faixa é bem conhecida e chamada como a faixa crítica. E os zeros que pertencem a essa faixa são chamados zeros, desculpe, esses zeros são zeros não triviais, os zeros triviais são na reta real negativa. A famosa hipótese de Riemann afirma que os zeros não triviais de Zeta pertencem à reta do meio, que é a parte real desse igual a meio. Vamos ver algumas propriedades interessantes dessa função Zeta de Riemann. Uma função associada muito interessante, muito importante, é a chamada função Xil de Riemann, que é definida dessa forma. Observe que a função Zeta é multiplicada pela função Gama de esse sobre 2, sabemos que a função Gama possui polos nos números inteiros negativos, negativos, portanto, essa multiplicação de certa forma tira os zeros triviais e, portanto, esse produto já não vai ter zeros na reta real negativa, e essa multiplicação por esse menos 1 tira o polo e, portanto, nós vamos ter uma função muito boa, depois nós vamos ver que essa função, de fato, é uma função inteira com propriedades muito importantes, muito interessantes. Dentre essas propriedades, a mais importante, talvez, é essa, que permite, de fato, a expansão analítica, a extensão analítica da função Zeta de Riemann. Isso significa que a função oxia simétrica com relação ao ponto meio. Ela é simétrica com relação ao ponto meio, e essa propriedade é equivalente à propriedade modular da função Zeta de Jacobi. Através dessa função, já que esperamos que os zeros, eventualmente, pertenceriam à reta, à parte real, a S igual a meio, nós fazemos uma transformação muito natural, obtendo uma outra função, que se maiúsculo, que é nada mais do que a X na reta da parte real igual a meio. Então, a variável, se nós pensamos que X é real, esse X vai percorrer exatamente a reta crítica, onde a hipótese de Riemann afirma que deveriam pertencer todos os zeros da função Zeta, todos os zeros não-triviais da função Zeta de Riemann. É interessante que essa função X maiúsculo é definida através de, ela pode ser representada através de uma transformada de Fourier, e isso é um fato muito importante para os analistas. Onde esse núcleo, essa função, a Φ, cuja transformada a X maiúsculo E, é dada de uma forma muito estranha, através de uma série que parece bizarra, mas ela é muito relacionada com a função Zeta de Jacobi, que faz um papel muito importante na análise e na teoria dos números. Quais são as propriedades desse núcleo, dessa função Φ? Ela é positiva para... Ela é positiva, de fato, na toda a reta real, porque ela é analítica numa faixa horizontal ao redor da reta real, com largura π sobre 2, ela é uma função par, isso é importante. Então, todas as suas derivadas de ordem ímpar se anulam na origem, além disso, ela é uma função decrescente na semirreta real positiva, e ela e suas derivadas decrescem muito rapidamente para zero, quando t vai para infinito. A própria função Φ e suas derivadas decrescem como exponente, de menos exponente do argumento da função, e essa propriedade também é importante e interessante, que Φ de raiz de t é uma função convexa no semiplano, na semirreta positiva. Resumindo, nós temos uma função que parece muito a distribuição normal, quer dizer, como ela se comporta como é elevado a menos x², e a diferença é que ela decresce até muito mais rapidamente para zero do que a própria distribuição normal. No infinito, ela decresce muito rapidamente, ela quase se anula logo para pequenos valores de t. Entretanto, Φ não possui um suporte compacto, que é uma grande dificuldade, de fato, do ponto de vista analítico. Tanto a função Φ como Φ, que é nada mais do que uma transformação afina dessa Φ, as duas Φ são obtidas uma da outra de uma forma muito fácil, através de uma transformação afina, são, de fato, funções inteiras de ordem 1 e de tipo infinito, mais precisamente no infinito, elas crescem não mais rapidamente do que exponente do argumento vezes log do argumento. o módulo do argumento. Se é uma função par, e ela é real, quer dizer que ela toma valores reais na reta real. Sendo ela uma transformada de Fourier e uma função par, sua expansão simplesmente expandindo a função exponencial, de fato, o que nós temos? Nós temos uma transformada de Fourier aqui de uma função par. Isso significa que, usando a fórmula de Euler, nós vamos ter cosseno de Ι e Z³ mais Ι e seno de Z³, a integral que contei seno vai ser zero, então nós temos, de fato, a transformação cosseno, quer dizer que no lugar de E nós podemos simplesmente escrever cosseno de Z³. Portanto, expandindo o cosseno de Z³ em série, nós obtemos a expansão de Maclore, da função zeta, que é dada dessa forma, onde os coeficientes Bk são os chamados momentos de ordem par do núcleo Φ, daquela função Φ. Além disso, se nós substituirmos X igual a menos Z², nós obtemos uma outra função, que simplesmente aqui no lugar de menos Z² aparece X, e levando em consideração todos os fatos descritos até agora, a hipótese de Riemann é equivalente ao fato que é a função que se possui somente zeros reais ou, equivalentemente, a função que se um possui somente zeros reais negativos. Então, vamos introduzir a própria classe de Lager-Poer. A classe de Lager-Poer consiste de funções inteiras cuja representação de Adamar é dada dessa forma. Então, nós temos uma função exponencial parecida com a distribuição normal, mais uma função exponencial, eventualmente podemos ter um zero na origem, multiplicidade de m, então, temos também essa expansão que a representação de Adamar é nada mais do que a generalização do famoso teorema fundamental da álgebra. Nós sabemos que todo polinômio pode ser representado através de um produto dessa forma, e quando se trata de funções inteiras, nós incorporamos alguns fatores exponenciais. Também há uma outra subclasse da classe de Lager-Poer, ela é chamada a classe de Lager-Poer de tipo 1, onde as funções são tais que ou a própria função, ou a fide menos a função, é representada através de um produto infinito, e essa subclasse consiste geralmente, dito-se de uma forma simplista, de zeros reais, ela possui zeros reais com o mesmo sinal, ou todos os zeros são positivos, ou todos os zeros são negativos. Então, essa classe foi estudada por Lager, ainda introduzida por Lager no século XIX, e estudada por grandes mestres da análise clássica, que eu tenho enorme admiração, que são Yen, Sempoe, Schur, Obrecht, principalmente pelo fato da relação com a hipótese de Heimann. Então, vamos ver algumas coisas, algumas propriedades gerais da classe de Lager-Poer, ela, de fato, consiste de limites uniformes nos compactos do plano complexo, de polinômios que possuem somente zeros reais. Esses polinômios que possuem somente zeros reais são chamados hiperbólicos, então, de certa forma, Lp é nada mais do que o completamento do conjunto dos polinômios com zeros reais na topologia da convergência local-uniforme, quer dizer, uniforme nos compactos do plano complexo. As duas classes são fechadas sob diferenciação, quer dizer que se uma função pertence de uma dessas classes, sua derivada também pertence à mesma. Também é conhecido que se uma função pertence da classe de Lager-Poer e todos os seus coeficientes de McLaurin são positivos ou se eles alternam em sinal, então, a função vai pertencer da subclasse Lp1. Então, vamos considerar também transformadas de Fourier gerais, de núcleos que pertencem a L1, quer dizer que são funções que são integradas em toda a reta real, e da mesma forma como para a função XI, nós vamos definir as correspondentes expansões de McLaurin dessas funções. Então, vamos ver uma caracterização muito interessante da classe de Lager-Poer. Já mencionamos que toda função da classe de Lager-Poer é limite de certos polinômios, mas para algumas funções, nós podemos observar que, por exemplo, a função exponencial pertence da classe de Lager-Poer, mas se nós considerarmos as somas parciais da expansão da função exponencial, esses polinômios não possuem somente zeros reais. Então, isso é um fato muito interessante, e vamos ver agora uns polinômios, de certa forma, universais, que detectam se uma função inteira pertence da classe de Lager-Poer. Para isso, com uma função com uma expansão de McLaurin, nós vamos definir os chamados polinômios de Jensen, ou polinômios generalizados de Jensen, onde nós fazemos o quê? Nós cortamos essa série até o enésimo termo, e no lugar desse um sobre K fatorial, nós colocamos o coeficiente binomial. ou nós fazemos a mesma coisa quando nós afastamos um pouco essa série à direita. O que é interessante é que se nós derivarmos a função Φ, o que vai acontecer é simplesmente nós vamos afastar essa expansão à direita. Quer dizer que essa expansão vai começar para a primeira derivada, vai ser essa mesma expansão, mas o primeiro coeficiente vai ser em vez de gama zero, vai ser gama um, gama dois, e assim por diante. E não é muito difícil observar que a primeira derivada de um polinômio de Jensen é nada mais do que a primeira derivada, aqui não tem derivada, é o polinômio de Jensen de grau n-1 associado com a derivada da função. Então, o próprio teorema de Rol implica imediatamente que a classe de Laguerre-Po é de fato fechada sob diferenciação, e uma coisa muito interessante, um belo resultado, uma bela caracterização da classe de Laguerre-Po é que uma função pertence da classe de Laguerre-Po se isso mente-se todos os correspondentes polinômios de Jensen só hiperbólicos. Esses polinômios de Jensen que começam com desde o início, esses polinômios generalizados de Jensen são por sóias também da série, mas com início afastado. Além disso, Jensen observou que os polinômios de Jensen com variável um pouco dilatada convergem localmente uniformemente para Fitch. Esse resultado é extremamente importante porque esses polinômios de fato sabendo na expansão de MacLore de uma função construindo os polinômios de Jensen nós podemos testar se esses polinômios são hiperbólicos quer dizer se eles possuem somente zeros reais e nós vamos saber se a função é da classe de Laguerre Poe ou não dependendo do fato de todos os polinômios de Jensen serem hiperbólicos ou não. então uma das vamos observar agora uma propriedade muito simples uma condição necessária muito simples para que uma função pertence da classe de Laguerre Poe e essa condição necessária ela de fato foi conhecida ainda por Newton mas essa condição é dada através das chamadas determinantes de Turan determinantes de Turan são nada mais do que o quadrado de um coeficiente de MacLore menos o produto dos coeficientes de MacLore vizinhos e se nós tivermos a função phi dada através de uma transformada de Fourier essas quantidades são nada mais do que representadas dessa forma uma constante vezes essa quantidade que contém os momentos do correspondente núcleo da transformada de Fourier então essas essa condição necessária para que uma função pertence à classe de Laguerpoek essas desigualdades de Turan são satisfeitas então resumindo nós podemos dizer que a condição necessária é mais simples para que a hipótese de Riemann seja válida é que essas desigualdades valem onde esses números aqui Bk com chapéu são os momentos da função phi do núcleo phi e olha uma história muito interessante essa é condição mínima absolutamente simples e trivial condição necessária e em 1927 conjecturou que eventualmente essas condições tem que equivaler se a hipótese de Riemann é válida então essas desigualdades tem que ser satisfeitas então demorou 60 anos para que Sordas meu querido amigo e co-autor Norfolk e Varga provaram que a conjectura de Poe é válida e para isso eles provaram que uma transformada de Fourier vai ser tal que ela obedeça as desigualdades de Turan se o núcleo que gera essa transformada de Fourier obedeça algumas propriedades bem peculiares e verificaram posteriormente verificaram essa condição para o núcleo Phi associado com a função XI então eu me interessei por esses nesse tema porque eu vim de uma escola onde questão análise clássica questões da análise clássica relacionadas com zeros de polinômios de funções inteiras é muito tradicional eu tenho o prazer e o orgulho de ser tártaro neto de Obrechkov então vamos observar porque essas desigualdades de Turan aparecem elas são nada mais do que a condição necessária e suficiente para que os polinômios de Jensen de grau 2 são hiperbólicos essas quantidades aqui são nada mais do que os discriminantes dos correspondentes polinômios de Jensen então ainda muitos anos atrás talvez algumas pessoas do auditório não haviam nascido ainda eu comecei a pensar o que aconteceria então com polinômios de grau 3 se nós tivermos um polinômio de Jensen generalizado de grau 3 quais seriam condições necessárias esses suficientes para que ele seja hiperbólico o que é dizer que ele possua somente zeros reais isso seria uma outra condição um pouco mais sofisticada um pouco mais interessante para que uma função pertence à classe de Laguer ou eventualmente aplicando essa condição para a função que sim seria uma condição necessária para a hipótese de Riemann então não foi difícil concluir que um polinômio de grau 3 dado dessa forma é hiperbólico se isso mente se as desigualdades de Turan são válidas a lei de mais algumas desigualdades que são um pouquinho mais complicadas mas não são tão complicadas assim elas envolvem o produto de dois determinantes de Turan e mais uma quantidade que aparece também naturalmente nesses estudos e eu chamei essas quantidades de desigualdade de Turan de mais alta naquela época eu estava interessado em alguns outros temas relacionados com as desigualdades de Turan sobre polinômios ortogonais e outros temas parecidos só que alguns anos depois eu trabalhei com um dos meus alunos de doutorado da época e nós começamos a observar o que aconteceria realmente com essas desigualdades de Turan de ordem mais alta quando se trata de uma transformada de Fourier então nós transformamos essas high order Turan inequalities em umas quantidades correspondentes onde esses BK são momentos de certos núcleos e se nós considerarmos essa quantidade para os momentos da função phi quer dizer quando nós trabalhamos com a própria função xi que é associada com a hipótese de Riemann então nós tentamos provar que essas desigualdades seriam satisfeitas e felizmente nós conseguimos provar que essas desigualdades são satisfeitas e junto com as desigualdades de Turan isso implicou que todos os polinômios de Einstein já de grau 3 associados com a função xi1 que é relacionada com a função zeta todos esses polinômios são hiperbólicos então já sabíamos que os polinômios todos os polinômios de Einstein de grau 2 isso demorou 60 anos para ser provado e depois já sabíamos que os polinômios de grau 3 também são hiperbólicos mas por alguns motivos eu de certa forma abandonei esse estudo mas não foi o mesmo que outras pessoas pensaram então Chasse que era ex-aluno de Chordas em 2013 provaram que os polinômios de Einstein associados com a função Xi também são hiperbólicos para n muito grande mas quando aquele número k igual a zero então polinômios de grau de Einstein de grau muito grande mas com k igual a zero são hiperbólicos e a grande notícia veio em 2019 quando Griffin que é nono Roland e Don Zager são matemáticos muito conceituados na teoria dos números provaram que todos os polinômios de Einstein que eu não escrevi mas todos os polinômios de Einstein de grau no máximo n então eles estenderam o resultado que nós havíamos provado para 3 até polinômios de grau 8 além disso provaram que os polinômios de Einstein GNK são hiperbólicos quando esse segundo índice K que indica o afastamento da série de Maclaurin da função Xi também são hiperbólicos quando esse número K é maior que n sobre 2 quer dizer que os coeficientes de Maclaurin da função Xi são muito bem ordenados quando nós estamos muito longe do início além disso eles provaram que de fato os polinômios de Jensen são associados com os polinômios ortogonais de Hermit esses polinômios ortogonais na reta areal inteira com respeito à distribuição normal e não é difícil observar que eles são de fato os polinômios de Jensen associados com a função cosseno de Z que obviamente pertence à classe de Lager-Poyer então esse resultado realmente foi recebido como grande notícia e Enrico Bombeere que é o mais conceituado especialista em teoria dos números vivo atualmente expressou opinião que isso foi um grande avanço com em direção à hipótese de Riemann houve outras opiniões David Farmer que também tinha prazer de conhecer pessoalmente mostrou um certo escepticismo mas mesmo assim essas desigualdades de Turan mais altas foram exploradas vastamente e foram provadas para várias séries inclusive para a sequência das chamadas partições se vocês assistiram ao filme O Homem que Viu o Infinito vocês devem ter devem se lembrar da história do resultado de Harding e Ramanujan sobre a função partição Então voltando à classe de Laguer Poe vários resultados várias caracterizações condições tanto necessárias quanto necessárias e suficientes foram provadas mas essas condições são muito difíceis de serem verificadas para a função XI e portanto pelo fato da função XI ser uma transformada de Fourier em 1926 o Poe perguntou quais seriam as condições sobre o núcleo para que sua transformada de Fourier possua somente zeros reais Nesse sentido também foram provados alguns resultados parciais que eram só condições suficientes mas essas condições também são praticamente impossíveis a serem verificadas para FIDU Aqui eu menciono um resultado muito famoso um critério sobre a hipótese de Riemann que é o chamado critério de Niemann-Bürling se nós considerarmos a parte fracional e denotarmos ela dessa forma nós consideramos combinações lineares de dilatações dessa função 1 sobre de fato a parte fracional de 1 sobre X e nós denotamos por CP o fecho dessa classe de dilatações em LP 01 em 1955 Burling provou que três condições três afirmações são equivalentes que Zeta não possui zeros no semiplano a parte real de S maior que 1 sobre P que CP de fato coincide com LP quer dizer que essas combinações lineares de dilatações são densas em LP e que a função característica do intervalo 01 pertence ao LP esse resultado foi provado para P igual a 2 que é o caso mais importante ainda em 1950 por Niemann que era aluno de doutorado de Berlin que é um dos grandes analistas do século XX então a hipótese de Riemann de fato é equivalente à densidade dessas dilatações de parte imaginária de 1 sobre X e L 201 o que significa isso essas funções estranhas aqui tem o gráfico dessas funções 1 sobre X e 1 sobre 2 vezes X representadas assim azul e vermelho respectivamente o que a gente tem que provar que combinações lineares dessas criaturas vão aproximar B a função 1 no sentido de L2 imaginem que coisa estranha e difícil seria provar um resultado desse então nesse sentido vou relatar um resultado que trata não de dilatações mas de translações então quando nós temos uma função nós vamos denotar por T de F T caligráfico de F as translações dessa função translações finitas então alguns anos atrás junto com Yuan da Universidade de Oregon conseguimos provar o seguinte resultado se uma função inteira de ordem no máximo 1 é representada como transformada de Fourier e seu produto de Adamar é dado dessa forma então essa função vai pertencer da classe de Laguerpoh quer dizer que vai ter somente zeros reais se para todo Y de a da reta real com exceção só da origem as translações de algumas funções que são dadas dessa forma isso é de certa forma uma convolução do núcleo da transformada de Fourier com ele mesmo pertence a L1 na reta real então esse critério mostra que as translações desse núcleo são densas além disso essas translações são densas em L1 para todo Y da reta real se isso mente ser a função não somente por suas zeros reais mas esses zeros são também simples o que acredita-se que os zeros da função de zeta também são simples então pelo fato da função que se possuir todas essas propriedades do teorema que nós conseguimos provar isso forneceu uma uma condição necessária e suficiente para que uma função que é transformada de fúria de fúria que a função que se pertence da classe de Laguerre para que a hipótese de rima seja válida em termos de densidade de translações de certos núcleos e além disso nós temos a condição necessária e suficiente para que esses zeros sejam reais então de certa forma o resultado anterior responde o problema de Poe para caracterizar transformadas de fúria que pertence à classe de Laguerre Poe e também se olharmos bem esse resultado ele pode ser uma contrapartida em meio 1 do famoso critério de Niemann-Burling que é sobre densidade em meio 2 então agora vou contar mais sobre mais algum resultado que foi um grande breitro nos últimos anos nos anos 50 Nicolas de Brum um matemático muito famoso percorreu várias áreas da matemática e viveu até acho que 107 anos ele estudou uma função desse tipo onde introduziu uma função exponencial dentro da função xi como um parâmetro lambda então já que essa função decai muito rapidamente no infinito multiplicação por essa exponencial não vai atrapalhar em nada quer dizer que a transformada de fúria vai continuar sendo uma função inteira e o de Brun se perguntou para quais valores de lambda essa função eventualmente teria somente zeros já que quando lambda é igual a zero isso é exatamente a função xi e ele provou que sabe-se que se lambda for suficientemente grande intuitivamente segue de um resultado de POE que vai para lambda suficientemente grande essa função vai construir somente zeros reais mas de Brun foi mais específico mais concreto ele provou que a função xi lambda z possui somente zeros reais quando o parâmetro lambda é maior ou igual que meio um matemático da física matemática Charles Newman um matemático muito famoso provou que existe uma constante entre menos infinito e meio tal que a correspondente essa função é da classe de Laguerpoia se isso menos c lambda é maior que esse lambda maiúsculo e esse fato mostra que a função que se vai pertencer da classe de Laguerpoia vai ter vai ter essa função vai ser da classe de Laguerpoia mas vai ter zeros não reais já quando lambda é menor que 1 quer dizer que Newman definiu essa lambda essa constante lambda maiúsculo sendo a menor possível para a qual essa função vai ter somente zeros reais porque depois vai ter pelo critério de de boia vai ter somente zeros reais mas qual seria a menor constante com essa propriedade muito importante lembrar que de fato quando lambda é igual a zero isso é essa função que se quer associada com a hipótese de Riemann aquilo que nos interessa é de fato provar que essa função que se com parâmetro zero possui somente zeros reais e aqui são os avanços com relação a desculpe eu eu pulei parece que pulei uma transparência ele Newman no mesmo artigo conjecturou que lambda é maior ou igual que zero aqui nós observamos que a hipótese de Riemann de fato é equivalente ao fato que esse lambda é menor ou igual que zero mas Newman conjecturou que lambda vai ser maior ou igual que zero e ele disse algo que é muito famoso agora para muitos matemáticos que se a hipótese de de Riemann é verdadeira e diz B.L. só se ela vale ela vale assim por um fio mesmo e o avanço com relação a prova da conjectura de Newman olha esse limite para a lambda foi crescendo crescendo se aproximando ao zero e as contribuições principais foram e as ideias principais foram em maioria dos casos do meu querido amigo George George foi desenvolvida uma técnica muito sofisticada para encontrar esses limites e finalmente no ano passado Brad Roger se ter aprovado conjectura de Newman e além disso Teranstal criou um polimato para estudar limite superior para lambda esse polimato conseguiu um limite que é muito menor que meio que é resultado de Brum provaram que a lambda é menor que 0.22 obviamente se alguém conseguir provar que a lambda é menor igual que a zero isso seria realmente prova da hipótese de Riemann olha eu vou dar rapidamente um sabor intuitivo sobre o resultado de de com relação a conjectura de Newman da constante de Brum Newman existem alguns já survey papers com relação ao resultado de Bratrodes Teranstal e dois vídeos muito muito bons do próprio Teranstal e de Charles Newman no Youtube mas eu vou dar uma interpretação muito intuitiva que acontece com essa conjectura se nós definirmos a função X Lambda Z já havíamos definido dessa forma essa função satisfaz a equação reversa do calor então eu prefiro interpretar de uma forma um pouco diferente definindo essa função G de T onde esse parâmetro Lambda é substituído por meio menos T isso pelos seguintes motivos que para T igual a zero nós temos essa função e pelo resultado de 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 Brun nós sabemos que essa função possui somente zeros reais além disso trocando o sinal aqui para menos nós temos o que essa função GNT é nada mais do que a solução da equação do calor então o que nós temos de fato nós temos a solução da equação do calor onde a temperatura no início é altamente oscilante quer dizer que a função no início que define o calor numa barra infinita nós temos a barra infinita de menos infinito em infinito e sabemos que no momento inicial a temperatura isso podemos pensar que essa função representa a temperatura ela oscila ela é positiva negativa e possui todos os seus zeros reais então a questão é que vai acontecer de um certo tempo a hipótese de Riemann é de fato a pergunta o que vai acontecer com essa barra daqui a meia hora quando t é igual a mi então o que acontece eu mostro para vocês o que como parece a solução de uma equação do calor quando nós temos essa imagine que nós temos essa temperatura no início dada através de um gráfico de uma função altamente oscilante quando o tempo passa quer dizer que a gente vai à direita onde a temperatura a troca do calor mostra que onde a temperatura é alta vai diminuir onde é baixa vai aumentar quer dizer que aos poucos essa função vai ser muito menos oscilante e eventualmente depois de um certo tempo um certo nível quando t avança nós podemos perder zeros olha o que acontece no momento inicial nós temos eu represento aqui nesse gráfico a solução da equação do calor no momento zero representado através do gráfico azul e depois de um certo tempo por exemplo t igual a meio olha o que acontece com a temperatura aqui a temperatura era muito alta depois ela diminui isso não é visto mas olha aqui a temperatura no início o gráfico azul foi muito baixa mas depois ela começou a aumentar onde a temperatura foi alta ela começa a diminuir e isso acontece com toda solução da equação do calor com condições iniciais que são altamente oscilantes no final de fato quando t vai para infinito a solução de equação do calor se torna uma distribuição normal isso é bem conhecido e olha aqui eu mostro para vocês como são os zeros de uma equação do calor quando nós avançamos com respeito a tempo então nós avançamos com respeito a tempo nós temos aqui oito zeros da função então nós avançamos com o tempo e solução da equação do calor esses zeros se aproximam esses dois zeros se aproximam cada vez mais um a outro esses dois se aproximam e no final eles se juntam quer dizer que depois de um certo tempo vai se perder um zero então a conjectura de Brun Newman diz o seguinte se nós tivermos a solução da equação do calor se nós passarmos de meia hora depois nós certamente vamos perder zero quer dizer que essa função que foi construída por de Brun ela é de fato uma solução da equação do calor e mostra que depois de passarmos da linha que corresponde à hipótese de Riemann nós vamos perder zero mas a hipótese que até lá nós não vamos perder zero todos os zeros vão ser reais a ideia tecnicamente é muito bonita e muito rica ela é baseada numa observação muito importante muito interessante devido ao próprio Sordas que os zeros da solução da equação do calor obedecem uma lei eles formam um sistema dinâmico cuja evolução é dada dessa forma então a derivada dos zeros com respeito a T é nada mais do que a soma das distâncias um sobre as distâncias desse zero até os outros zeros da função isso significa que de certa forma quando o tempo avança os zeros tentam se repelir de certa forma se o tempo avança para trás mas quando ele avança para frente eles começam a se atrair então no momento eles vão colar então essa é uma observação muito importante mas o que essa equação mostra também é que nós vamos sempre para qualquer momento ter nós vamos ter uma distribuição relativamente muito regular dos zeros da solução da equação do calor e por outro lado Montgomery provou que se a hipótese de Riemann vale os zeros da função de zeta eles possuem uma distribuição não muito regular então essas são só algumas observações muito intuitivas sobre a prova de a ideia muito rica muito bonita realmente então o que importa é que algo que a gente se interessa né um tema da análise envolvendo áreas afins como teoria da aproximação análise harmônica análise clássica mas inspirados num problema tão famoso quanto a hipótese de Riemann ter ressuscitado a teoria da classe de Laguerre ter grandes avanços nos últimos anos quando eu comecei com isso 25 anos atrás tinha poucas pessoas no mundo eu e George Trocávamos mensagens e alguns dos alunos dele trabalhavam também depois apareceram cada vez mais e mais pessoas e vocês estão vendo que Teranstal também está na área agora e isso é muito gratificante ver que uma área da matemática clássica está ressuscitando então em vez de agradecer eu vou contar uma piada no final para vocês para vocês não levarem muito a sério tudo isso também que não se trata da prova da hipótese de Riemann eu sou pessoa absolutamente normal e não penso em coisas assim porque isso seria um pensamento doentio e por isso nós vamos tentar terminar a palestra de uma forma leve o que podemos esperar se nós tentarmos provar a hipótese de Riemann e isso é a tentativa do diabo alguns de vocês devem ter ouvido essa piada e um matemático então ele queria que queria provar a hipótese de Riemann de qualquer forma e ele prometeu sua alma ao diabo se em troca o diabo contasse para ele uma prova da hipótese de Riemann e o diabo prometeu e diz que daqui a uma semana vai fornecer a prova e o matemático muito contente apesar que ia perder a vida mas no final vai ser famoso ele já começou a anunciar que tinha a prova da hipótese de Riemann só que o diabo não apareceu depois de uma semana e isso começou a estragar a reputação de matemático todo mundo queria saber a prova que ele tinha e o diabo só voltou depois de seis meses e o matemático irritado perguntou onde ele mandava e que ele arruinou a carreira dele mas o que o diabo respondeu é que ele pediu desculpa e ele disse que também não conseguiu provar a hipótese de Riemann mas em troca ele falou que tinha provado realmente alguns lemas interessantes e acho que é bom a gente terminar com essa piada a palestra muito obrigado pela atenção Olá Admitar muito obrigado pela palestra foi muito interessante durante a apresentação chegou uma pergunta específica eu não quis interromper vou colocar aqui na tela para você deixa ver onde nós estamos porque a minha palestra ainda está na minha tela sim veja essa última parte mostra que se nós multiplicarmos multiplicarmos lá o núcleo por elevado a meio o quadrado nós temos uma função que é da classe de Laguerre mas ela não é a própria função que nós estamos interessados existe aliás a hipótese de Riemann para sobre funções sobre funções mais gerais isso é generalizado a hipótese de Riemann a hipótese de Riemann sobre ele funções séries de Riemann e tudo mais ela a hipótese de Riemann não é sozinha mas algumas variações algumas também existe um resultado de Poe que de certa forma aproxima esse núcleo Phi por algumas funções um pouquinho mais simples e que são de certa forma representativos para a própria função Phi e considera as transformadas de Fourier então o próprio Poe ainda nos anos 20 do século do século 20 conseguiu provar que essas funções possuem somente zeros reais então tem fortes indicações que isso seria também para a função Phi mas isso é vocês estão vendo que é coisa do diálogo exatamente o último comentário na viada o último comentário na verdade foi alguém achando graça o Luciano achando graça da sua piada mas me diga uma coisa esse é um tema do ponto de vista matemático bastante interessante mas como foi que esse tema se tornou interessante e começou a atrair se tornou relevante e começou a atrair interesses de matemáticos tão importantes qual foi a motivação você sabe dizer eu acho que a análise matemática clássica ela ela passa por períodos meio dormentes às vezes mas ela sempre está viva ela sempre ressurge é como um fênix o tema da classe de Olegger Paul foi muito tratado muito seriamente lá no início do século 20 começando de 1914 o Paul dedicou 10 anos da sua carreira e esses selected papers tem um volume inteiro das collected papers de Poia que é um volume extremamente grosso que é dedicado só a artigos relacionados a zeros de funções inteiras de polinômios principalmente relacionados com a classe de Lagerpont e depois de Brunbel em 1950 escreveu esse artigo um artigo fundamental na área mas não teve muitos avanços e depois já nos anos 70 ou 80 o grupo de soldas trabalhava ativamente na universidade de Havaí e eu me interessei por isso e aos poucos houve um interesse de alguns matemáticos de física matemática por causa do chamado teorema de Yang esse teorema é muito importante ele é relacionado com a transição de fase em alguns sistemas termodinâmicos e ele é de fato um teorema sobre lineamento de zeros função partição que aparece na descrição desses sistemas termodinâmicos através da mecânica estatística e então juntando esse interesse pela hipótese de Riemann por um lado e por outro lado a questão de transição de fase que é um problema fundamental na física matemática lá nos anos 90 alguns matemáticos começaram a abordar esse tema novamente ele começou a ressuscitar aos poucos e recentemente recentemente esse a ordem por inimigo ou letiz que eu introduzi em 96 começaram a aparecer muito pessoas na teoria dos números começaram a se interessar a estabelecer essas desigualdades para função partição outras funções outras sequências aritméticas e tudo mais até que chegaram aos resultados de Ken Oman e Don Zager e os dois outros autores são alunos de Ken Oman sobre os novos do Jensen e Teraztau vocês sabem quando ele gosta de uma coisa ele deve ter gostado até ele não provar ele morde e não solta interessante e você mencionou matemáticos modernos como Teraztau enfim quais são as direções agora que tem sendo tem sendo perseguidas o que as pessoas tentam entender. Você mencionou o interesse de matemáticos como o Terence Tal. O Terence é uma pessoa espantosa, né? Onde ele bota a mão e consegue encontrar coisas interessantes. Sim, é interessante que ele é interessado recentemente em alguns problemas clássicos. Um outro resultado muito bonito, não do meu avô científico sendo, era uma conjectura sobre zeros de polinômios. E essa conjectura, por incrível que pareça, ela é tão simples e permanece já uns 60 anos, quase. Acho que foi formulada no ano quando eu nasci e, obviamente, eu tive muitas. Todo verão, quando eu vou para o lugar, eu trabalho com meus colegas e eu sempre visitava, sendo que, infelizmente, faleceu no ano passado, com 88 anos. Mas ele, no final da vida, também virou para a sua própria conjectura e tudo. e Teranstal, recentemente, escreveu um artigo bem consistente sobre a conjectura de sendo que é relacionada com zeros de polinômios. Então, ele gosta de matemática clássica, gosta de aplicações, gosta de tudo. É verdade. Uma coisa que eu aprecio muito nele é o estilo dele escrever. Em particular, para os alunos que estão assistindo aqui, ele tem uns livros de análise escritos por ele, que são duas pérolas. Não são muito divulgados, mas são excelentes livros para quem quer aprender sozinho, inclusive. Só posso recomendar. Sim, mas, sabe, eu acho que ele herdou isso do seu orientador. Ele é a Stene, porque a Stene era o especialista mais famoso em uma análise harmônica. Da escola de Zygmunt, a Calderon, ele continuou com essa escola na Universidade de Princeton e Stene, talvez, ser um matemático que não sei se há outros matemáticos que eles próprios não têm medalha Filtz, mas têm dois alunos com medalha Filtz, Charles Pfeffermann e Teranstal. E tem um conjunto de quatro livros sobre análise, são análise harmônica, análise complexa, análise real e outro é mais ou menos teoria da medida, não é assim. O título lançou quatro livrinhos azuis que são preciosos. Por quê? Porque nesses livros não tem só fórmulas, mas tem palavras, tem intuição. Isso é uma bela abordagem. e, obviamente, Teranstal aprendeu de L.A. Stene, esse estilo de escritor, que é belo. Que interessante. É convidativo, o leitor pega o livro e tem vontade de continuar lendo. Isso é uma coisa que é rara e eu acho muito importante. Enfim. Dimitar, não chegaram mais perguntas relacionadas à sua palestra, mas antes da sua palestra a gente estava conversando sobre um outro tema que você até eventualmente sugeriu para ser o tema da palestra de hoje. Eu acho que seria interessante comentar para os alunos um tema relacionado à aplicação da matemática para as necessidades da sociedade contemporânea, em particular relacionadas à pandemia. Dimitar tem um projeto de parceria com a Secretaria de Saúde lá de São José do Rio Preto, se eu entendo corretamente, e ele está ajudando a Secretaria a compreender como está a pandemia avançando na região de São José. Você pode falar um pouco para a gente desse projeto, Dimitar? Quando começou a pandemia eu realmente fiquei muito preocupado de certa forma, principalmente com pessoas mais humildes que a doença ia avançar, a gente não sabia nada, e além disso eu fiquei indignado com negacionismo, com pessoas que negaram a matemática e tudo mais, e tudo isso se juntou e eu procurei alguns homens matemáticos, o Lucas Oliveira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, perto daí, e o meu já ex-aluno de doutorado, o Lorento fechou, cuja defesa você gentilmente participou, concordou em participar e participou de uma forma tão boa, com sugestões excelentes, então eu chamei os dois e nós elaboramos um método baseado em métodos e modelos conhecidos, mas logo depois, por ser uma comunidade relativamente restrita, São José do Rio Preto tem oficialmente 460 mil habitantes, apesar que tem muitas cidades satélites, o estado de São Paulo é famoso com isso, com cidades um pouco maiores que muitas ao redor, mesmo assim, no início os números eram muito pequenos se esse modelo não funcionava muito bem por esse motivo e também pelo bem conhecido motivo, a razão que esse modelo é altamente calórdico. Então, depois de um certo tempo eu divulguei alguns desses resultados diante da comunidade no campus e quando a prefeitura procurou a universidade para ajuda, a universidade me indicou e começou essa parceria de mais de um ano já e eu comecei a tentar desenvolver métodos próprios para uma comunidade desse tamanho, além disso já havia exemplos na Itália, na Espanha, no próprio Brasil, em algumas regiões já a pandemia tinha avançado mais e foi realmente um trabalho intenso, às vezes estressante por causa da responsabilidade, a grande responsabilidade com saúde, com vida das pessoas, pessoas, mas, por outro lado, foi, eu tive uma satisfação puramente humana porque consegui, com uma grande antecedência, prever a primeira onda lá em julho, a que aconteceu em julho e segunda em março, com grande precisão, um mês de antecedência, e foi muito importante também que a atitude da Secretaria da Saúde foi muito positiva, foi técnica, eles depositaram, assim, confiança em mim, com relação às análises e provisórias e tomaram as medidas adequadas. Muito bom, muito interessante, eu pedi para você falar um pouco sobre esse projeto porque acho importante os alunos entenderem que se a gente está preocupado com o problema, a gente pode pegar a matemática que a gente conhece, está familiarizado e colocar ela para trabalhar, para ajudar a gente a entender melhor uma determinada situação ou cenário, seja qual for a sua especialidade. Isso é muito importante, eu achei esse projeto bem legal, eu li sobre ele já na mídia, enfim, isso está de parabéns, você e seu grupo estão realmente de parabéns. Gostaria muito que essa iniciativa e esse exemplo fosse seguido não só no que diz respeito à pandemia, mas em outras necessidades da sociedade, que eu acho que a matemática e a academia poderia se mostrar útil para analisar uma série de outras situações e problemas que hoje em dia são tão importantes. por exemplo, a gente está prestes a enfrentar uma nova crise hídrica de gerenciamento de energia, por exemplo. A matemática para esse tipo de pensamento estratégico é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu acho que muitas vezes falta a interação mesmo entre as pessoas da academia e aqueles que vão definir as políticas públicas e põem prática as políticas públicas. Dimentário, meu caro, muito obrigado, agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, é sempre um grande prazer falar com você. Acho que a última vez que a gente se encontrou foi no ICM, não foi? Isso, pessoalmente, sim. Exatamente. Teve a defesa que você mencionou agora há pouco, mas isso não conta, foi pela internet. Espero que em breve a gente consiga novamente entrar em contato e, enfim, conversar pessoalmente. Muito obrigado pela excelente palestra, foi um grande prazer, espero poder contar com a sua presença aqui no futuro. Eu também te agradeço e posso acrescentar uma coisa, somente uma coisa com a relação à última tua fala, que também eu sou muito fã dos mestres de análise clássica e vocês observaram que eu mencionei o nome de Póler várias vezes. E o Póler, no final de vida, ele se encarregou com escrever livros didáticos. Ele participava de Olimpíada, Olimpíada na Hungria existiu ainda no século XIX. E Féria era um dos que começou e depois foram o Póler, Zeggio, Ergius, Turan, realmente muitos matemáticos famosos, o que Póler diz o seguinte, se você colocar um problema igualmente desconhecido para duas pessoas, sendo um deles matemático e outro não matemático, a probabilidade do matemático resolver o problema de forma mais rápida, mais eficiente, mais precisa, é maior. Olha, a lei correta, essa afirmação é também muito matemática, ela coloca condições, ela coloca probabilidade no final, mas é isso, talvez, a gente às vezes tem que se lembrar dessa ideia de Póler e também de exemplos do maior. Ergius dedicou muitos anos da vida dele fazendo o mapa da região. É verdade. Está certo. Muito obrigado. Obrigado a você, com isso eu me despeço, obrigado a todos pela atenção, nos vemos então na próxima sexta-feira às 14 horas com a próxima palestra. Muito obrigado a todos, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado.